Sim, mais um dia aqui com o Rig on Fire, produto novo da NUX. Adoro quando os caras falam NUX. Bom, hoje nós vamos dar uma olhada aqui no Dual Time da NUX, ou NUX, se você preferir, que é um delay duplo. Esse pedal é um pedal digital que estimula vários delays distintos, delay analógico, baseado nos delays de Bucket Brigade, delay de fita, delay digital, delay com modulação e um reverb com shimmer misturado com delay. Bem bacana, tem um monte de coisa legal. Como vocês estão vendo aí, aqui você tem o tap tempo, ou se você segurar, você pode comandar o tempo por BPM, batidas por minuto, que é muito legal, e essas informações aparecem aqui nesse displayzinho. Aí você tem o on-off, que é o... e se você segurar aqui, você pode fazer um loop, ele tem um loop, e você pode trabalhar com um loop de, tipo, um looper. Gravar bases e ficar improvisando em cima, enfim. E você vai ter, basicamente, o controle dos dois delays. A divisão rítmica de cada um, time 1, time 2, você vai ter a repetição de cada um, repetição 1, repetição 2, e o mix, que é o volume do delay misturado com o som seco. E aqui você vai ter parâmetros para cada tipo de delay, você vai ter parâmetros diferentes. Alguns vão mexer no espaçamento estéreo, outros vão mexer na modulação e assim por diante. Vou mostrar tudo isso daí. Não toquei muito com o pedal, estou meio que testando agora, toquei só um pouquinho. Razoavelmente simples. Se eu não me engano, desculpa a mancada, mas eu acho que tem um editor que você pode editar o delay via o editor, via o USB no seu computador. Mas eu não vou mostrar isso porque não é necessário. Ele está ligado em estéreo, a minha cadeia de sinal vai ser a minha Solar BLB com captadores passivos. Está indo para eu não precisar passar por nenhum amplificador, ligar dois amplificadores. Enfim, eu estou usando o... como é que é o nome disso aqui? É o Quad Cortex com um Overdrive, com um Distortion Marshall. E o Quad Cortex, sai do Quad Cortex e entra aqui dentro. Só para a gente demonstrar este delay. E o delay está indo em estéreo para a minha interface de áudio. E é o que você ouve aí, agora. Tem um som bem lush, bem... mano, ele está no... análogo. No delay... ele está no... ele está no delay analógico. Então nós vamos ver o que que isso daqui é capaz de fazer. Vamos pôr o captador. Vocês podem ouvir aí. Aí você tem um... você pode organizar tipos diferentes, rítmicos e delay para cada lado, né? Por exemplo, aqui eu estou no... E aí O que é isso? Doideira né? Então você pode... Vamos mudar o... Vamos ver o parâmetro aqui... Esse parâmetro mexe na... No quanto ele desafina... As repetições né? Vamos ver o tape delay... No quanto ele desafina... Se você acertar os times igual... Ele vai soar mono né? Quero crer... Vamos ver aqui... Tudo no meio... Ainda tem uma vibe estéreo... Uma modulaçãozinha talvez... Ele dá uma espalhada na imagem estéreo... Só fechar... Você abre aqui... Se você aumenta a repetição... Se você aumenta... Se você aumenta a repetição... É... Se você aumenta a repetição... Se você aumenta a repetição... Vamos ver o digital. O digital não tem deterioração na cauda do delay, porque o delay analógico tem essa característica de ter um som que vai se destruindo beneficamente quando vai tendo repetições, porque ele acaba gerando uma repetição dele mesmo, então ele vai deteriorando, o que dá um clima de eco muito legal. Mas o delay digital não, ele vai... Muito longo, L está bem... Parâmetro... E abre um pouco a imagem estéreo. A CIDADE NO BRASIL O delay digital é legal pra fazer essas repetições tipo The Edge, né? A CIDADE NO BRASIL Bacana! Fiz um monte de coisa legal, né? Diminui um pouco aqui, vamos por uma distorção mais pesada. Menos presença... Fazer um delay mais longo... Mais longo... Mudar a sala de ritmo... Fica mais longo ainda... Ali sim... Gigantão espacial! Muito presente ainda... Fiz um delay mais longo... Legal, vamos ver outro delay, vamos ver o modulation. Vamos voltar para um som um pouco mais limpo, não tão limpo, leve overdrive, louco, a modulação está muito forte, vamos diminuir, ouvir só a repetição aqui, ele vai acentuando a desafinação do coros, porque ele tem um coros na repetição, vamos deixar mais ou menos por aqui, mais repetição, deixa uma coisa bem mágica e sensual. E aí 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 aqui O que é isso? Bom, essa coisa de ter dois delays ao mesmo tempo e conseguir mexer no timing dos dois delays é muito legal porque você faz uns ritmos muito malucos como você viu aí, né? É legal. Então vamos forçar mais. O timing meio bizarro, né? 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 Cara, só horas de diversão com isso aqui, cara. Horas, horas de diversão Dá pra se divertir muito É loucura, loucura, loucura Bom, vamos ver aqui o reverb O que você vai ter aqui? Dois delays e um reverb no meio Você não consegue controlar o tamanho do reverb É um tamanho só, uma sala só Mas você consegue controlar o quanto ele entra de shimmer De oitavas Vamos ver o que acontece aqui, né? O que você vai ter aqui? O que você vai ter aqui? O que você vai ter aqui? O timbre do shimmer Eu tenho outros pedais que tem shimmer mais legal Mas, mano, dentro de um delay que tem um monte de coisa Ele oferece um shimmer Se você souber moderar aqui, ele fica até legalzinho, viu cara? Bom, gente, é isso aí Se você não gostou do vídeo, deixa um like, se você não gostou do vídeo, deixa um deslike, simples assim Agora, se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de guitarrista Considere inscrever nele, mas se você não esqueça, não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entraram no ar Mas acompanhe aqui nas redes sociais e é isso aí Eu acho que eu vou nessa Dá uma força para a gente lá no Patreon Os ajudantes do Patreon tem vários benefícios Dá uma força para a gente lá na loja de oferta Tem camisetas, CDs, adesivos, etc E tem a loja de net, que é a Audi, que é a minha empresa, que é nos Estados Unidos Todos os links para essas coisas estão aí na descrição do vídeo Acha a companhia, sabe? Beijo, fico! Tchau